Bom dia, loucos por games! Hoje é terça-feira, 24 de março de 2020 e eu estou fazendo esse vídeo aqui para agradecer a todos vocês inscritos no meu canal. Esse, na realidade, é um especial de agradecimento que eu completei no último sábado. Eu completei 5 mil inscritos. Então, graças a vocês, muito obrigado mesmo por vocês estarem sempre se inscrevendo no meu canal. E também eu quero dar aqui um alerta para vocês. Então, caros amigos, nessa situação tão difícil que estamos vivenciando no Brasil e no mundo, eu peço a todos vocês que fiquem sempre em casa para evitar ao máximo o contágio. E com fé em Deus, todos nós estaremos livres dessa pandemia nos próximos dias e estarei de volta aqui trazendo vídeos para o canal na maior animação. Então, por favor, fiquem todos em casa como os governantes estão mandando, beleza? Então, eu vou mandar um salve aqui para alguns inscritos que se inscreveram aí e também que comentaram aí nos últimos vídeos. Então, muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês por estarem fazendo parte aí da minha plataforma aí no YouTube. Eu fico muito feliz e cada vez que eu vejo um inscrito subindo no meu canal, eu fico mais com vontade e disposto a criar conteúdo. Então, quando isso acontece, qualquer YouTube fica mais disposto a criar conteúdo animado. Quando não sobe o número, aí a pessoa não fica muito com vontade e tem vezes que deixa até o canal abandonado. Então, eu completei 5 mil no último sábado e eu estou fazendo o vídeo hoje porque eu estava um pouco desanimado. E eu vou aqui mandar algum salve aqui para vocês. O último vídeo que eu coloquei foi esse do novo Ecoesqueleto Ultra. E eu vou aqui mandar um salve para vocês aqui, mano. Nesse... Nos comentários dele, beleza? Então, eu vou virar aqui o celular, já. Porque o celular inclinado não dá certo. Aí, mano. Vou mandar um salve aí para Bad Boy TC. Como que comentou aqui no último vídeo. Protocol Brasil. Anjo Bell Gamer. E também para Igor Santos. E também mandar um salve para o José Wellington Silva. Que ele falou que esse nome que ele está usando aqui é do pai dele. Então, o nome dele é Gabriel. E ele pediu aqui para eu mandar um salve para uma inscrita chamada Cecília. Então, salve Cecília. Dá um salve também para Jerônimo GHB. Senhor Dino Gamer. E Bruninho Lima. Salve também para Full Games. GDHD Fight. Tiago Ísodo. Também um salve aqui para o canal Gustavinho. E... Para Igor Santos. Ah, já falei Igor Santos. Mandou um salve também para... Shadow. Ele perguntou aqui se eu estava gripado. Aí eu falei que sim. Não se preocupa não, mano. É gripe comum mesmo. Salve para Alain IBR. Muito obrigado aí, mano. E por último aqui, salve para Iuriplay666. Então, galera. Esse foi um vídeo de agradecimento. Não é um vídeo básico. Não tem muito conteúdo. Não tem edição aqui. Só para não passar de liso aí. Que eu completei 5k de inscrições. E eu fiquei muito feliz aí. E estou compartilhando com você aqui. Essa conquista com vocês. E eu estou gravando esse vídeo aqui agora. Que é 4 horas da manhã. E por isso que eu estou falando um pouco baixo. Porque está tudo em silêncio. E a pessoa não pode conversar muito alto. Então, é isso aí, galera. Completei 5k de inscrito. Galera, estou muito feliz nessa parte. Infelizmente, a situação que a gente está vivendo não é uma situação de alegria. Aí a pessoa fica um pouco até sem graça, né? Mas assim que passar, estarei trazendo com força. Conteúdo para o canal e renovações e organizações aqui no canal. Beleza? Aí pode se inscrever no canal aí quem não está inscrito. Que terá gameplay do seu jogo favorito aqui, posteriormente, no canal. Vou trazer vários tipos de game. Também, eu estou analisando aí vários games que estão desenvolvendo. Vários lançamentos de game. E eu vou trazer aqui para o canal. Para todos vocês aí, galera. Beleza? É um canal que no começo eu comecei só com o Gunstar Vegas. Mas agora eu estou trazendo todo tipo de conteúdo. Beleza, galera? Então, galera. É isso aí. E um bom dia para vocês. Fiquem todos com Deus. E fiquem em casa. Não saia de casa. Beleza? Tchau. Tchau. Tchau.